Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, vai logo ao assunto, que música você quer? Pois não, é porque é o seguinte, sabe moço? Eu tô querendo fazer uma homenagem aos meus amigos que moram lá na Paraíba. Porque eu adoro a Paraíba, sabe? A Paraíba é um estado maravilhoso e as pessoas de lá são muito legais. Aí tem uma música que é pra eles. Pois não, meu amigo, mas qual é o nome da música? O nome da música é Paraíba. Eu não conheço essa música, nunca ouvi falar. É aquela mais ou menos assim, ó. Paraíba, Ural, Paraíba, Ural, Paraíba, Ural. Paraíba, Ural, Paraíba, Ural, Paraíba, Ural, paraíba, Ural, paraíba, Ural, paraíba, Ural. Pec mania, o melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis